Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor O programa Cimento do Amor Ele nasce com a virtude de querer Disseminar Mostrar como é possível Um hospital poder ter ações Que vai além do tratamento Além do medicamento Além das instalações Além dos equipamentos Que é a conduta humana De se criar e se fazer formas Para que as pessoas Em tratamento de câncer Que é uma doença Que deixa qualquer pessoa deprimida Existe uma conduta humana Um conceito de valores humanos Que quebra isso Que tira aquele valor Que o paciente se sente Extremamente desanimado Aquele paciente Que acha Que acabou o sentido da vida E o mais incrível Dessa história toda É que o hospital Que tem essa patente Que tem essa força Que tem esses valores É o hospital de cuidados paliativos Não é o hospital O hospital geral Mas o cuidado paliativo Ele tem uma virtude Que as pessoas descobrem Que você pode fazer algo Que não está dentro do envelope Não está dentro do protocolo É algo que vem só do coração E por vir só do coração Então vem pela providência Todas as alternativas Toda a capacidade de criação Toda a capacidade Que um ser humano tem de estudo Não é mais do que A capacidade De amor Que você sente De poder fazer algo Que não existe Não existe regra para fazer Só existe amor Que possa ser capaz De superar O que o amor pode fazer Hoje e amanhã O amor pode fazer mais E essa experiência é linda Por isso nesse bloco Nesse programa Que é o primeiro bloco agora Eu convidei duas pessoas Que são especialistas Nesse conhecimento Nessa prática Nesse conceito De achar formas De achar incentivo Motivação Para aparecer Outros valores Que faz com que a pessoa Nem saiba mais Que está com câncer Então eu estou aqui Do meu lado esquerdo Com a Verônica Faustino Que é essa Uma pessoa que Já não é o primeiro programa Já nós já falamos Da importância Do hospital De cuidados paliativos Porque ela tem Uma prova absoluta De que lá O lugar que as pessoas Mesmo que estão Na última instância No conceito De nenhum remédio Mais fazer efeito Mas elas têm O momento De terem A maior vontade De viver E a maior alegria De viver Os melhores momentos Da vida Nesse hospital É um hospital mágico Uma coisa É uma coisa Que me intriga Porque todas as vezes Que me chamam Lá Quando me chamam É para dizer Que estão vivendo Os pacientes Quase unânime Falam para mim Que estão vivendo Os melhores dias Da vida deles Naquele projeto Naquele hospital E tem histórias Uma mais bonita Que a outra Então a Verônica É a enfermeira-chefe Lá Que administra O conceito Da equipe toda Trabalhar em harmonia E com competência E aqui do meu lado direito Eu estou com A Heloisa Moreto Que é a enfermeira-chefe Do hospital infantil Que tem uma responsabilidade Não só na área De cuidados paliativos Das crianças Mas no todo Do hospital Mas ela vai poder Comungar aqui Com a Verônica Como é que a gente Consegue Mesmo na hora Mais difícil Do tratamento Que acabou o remédio A gente consegue Ter estímulo E criar Fórmulas Que as pessoas Nem sabem Que estão com câncer mais É impressionante Essas virtudes Vocês vão assistir Vídeos sobre isso Vocês não vão acreditar Que o hospital Chamado Hospital de amor Ele encontra Fórmulas Que não estão Escrita em lugar nenhum E sim Pelo excesso De amor Que as pessoas Têm para dar Para aquele comprometimento Que ela está Naquele lugar Verônica Verônica Nós temos vários projetos Sobre humanização Nós vamos falar Exatamente Esse programa Chama muita atenção De nós termos Um projeto Hoje Que nós não vamos falar Dele imediatamente Agora Mas um projeto Que está muito Todos estão empolgados Que é um projeto De um Nasceu do coração De uma família Que é o Júnior E a Elita Um casal Que vem fazer jantares E ele é chefe de cozinha É uma coisa assim Noite de gala É um negócio impressionante As pessoas vão assistir Mas antes desse projeto Nós temos vários projetos Que chamam atenção E valoriza Faz com que aquele paciente Mesmo na fase Que não tem mais remédio Ele esquece Que ele tem câncer Porque toda vez Que eu vou lá Eles só falam para mim Que vivem os melhores momentos Da vida dele Como é que é isso? Como é que explica isso? Bom, seu Henrique Como nosso senhor já falou A gente Já mostrou várias vezes Todo o trabalho Que a gente realiza Dentro de São Judas E justamente é isso É mostrar para esse paciente E para o contexto familiar Que ele é um paciente Que ele está incluso Na sociedade E que ele pode fazer Muitas outras coisas Não é porque ele está Numa condição De uma doença Que compromete A vida dele Que ele tem que ser Um paciente doente Deitado numa cama Então nesses eventos A gente retrata isso Socializa ele novamente E através dos nossos Grandes apoiadores A gente consegue oferecer Tudo o que eles precisam Então é voltar uma humanização Para eles Com o olhar De que eles podem fazer Muito mais Para eles E para as outras pessoas Mas só para as pessoas Que estão nos assistindo Quantos entendimentos Você tem lá por mês Assim Levar para pescar Levar para pescar Fazer Fazer um concerto Para eles Quantos entendimentos Você tem por mês Por mês Quatro a cinco Grandes eventos Grandes eventos Fora semanal Que a gente faz o bingo Que eles adoram Coisas muito Que tira eles Da rotina de dentro do quarto Que faz esquecer aquele Faz esquecer aquele ambiente Que é ficar dentro do quarto Que é pensar Acabou o remédio Acabou o tratamento Não tem o que fazer Não é isso? Isso Justamente Porque o remédio Ele vai sanar a dor Mas existem vários tipos de dor E quando a gente fala De dor total A gente precisa Cuidar desse paciente Emocionalmente Para isso a gente tem que Promover esses eventos E fazer com que esses eventos Sejam prazerosos Pra eles E nesses momentos Eles não tomam nem remédio Pra dor Porque o que eles querem É estar no convívio Das pessoas Você acha que aquele Entretenimento Tira a concentração Da dor Porque ele deitado Numa cama Ele vai pensar Só na condição Que ele está vivendo E ele nas salas De convivência Nos espaços Proporcionados pra ele Ele está na varanda Da casa dele E aí nesses momentos Como nós também Temos várias coisas Muita gente Não tem regra De número de visitas E esse acolhimento De toda a família Também é um super diferencial Super diferencial Porque a família Ela se acomoda Igual o domingo passado Veio 17 pessoas De uma única família E a gente ofereceu 17 pessoas De uma única família E eles almoçaram Todos juntos Na nossa sala De convivência Que coisa 17 pessoas 17 pessoas Que imenso Então eu acho que Esses momentos Eles não querem Nem ir embora Esse é o remédio Do paciente O maior remédio Que o paciente tem Meu pai falava É o perfume Dos filhos O perfume Da família Não existe Não existe outro remédio Igual você ter Naquele momento De dor De sofrimento De você ter O direito De ter Recebendo Passar o dia Com você A sua família Num todo Eles precisam receber Medicação Mas o amor Que eles recebem É O conceito do todo Que é impressionante Luísa No infantil Também tem A mesma filosofia E o mesmo tratamento A mesma forma Olha O infantil Ele foi feito Para não ter Cara de hospital Para a criança Entrar E não se sentir Dentro do hospital Então o forte Lá É a humanização Bem temático Diferente Cada departamento De uma cor Com um bichinho Do marinho E a gastronomia Do amor Ela é uma coisa Diferente Que chegou no infantil Porque a gente Tem várias ações Também para as crianças E agora A gastronomia Do amor A gente conseguiu Fazer com os adolescentes E isso teve Uma interação Entre eles Porque às vezes Eles falavam Que às vezes Por ser muito infantil Por ter muito Parte de brinquedo A parte lúdica É a gastronomia Do amor Veio para ter Essa integração Com a equipe De adolescentes Que a gente tem Várias pacientes Nessa fase E aí a gente Teve dois encontros A gente teve um No hospital infantil Que veio Esse casal Que ele fez Foi preparado Com muito carinho A gente Fez um jantar Muito gostoso Imagina o chefe De cozinha Amoroso Desse tanto Teve uma música Virou uma musiquinha Lá Da fase deles Assim E que eles Se divertiram muito Então saiu Dessa Né Desse ambiente De tratamento De hospital E aí trouxe A realidade deles Luiz Você falou Sobre a gastronomia Vamos passar o vídeo Para as pessoas Entenderem Agora no primeiro bloco Para depois a gente Decorrer em cima disso Porque foi muito importante Tanto para o infantil Como para o adulto Vamos assistir agora o vídeo Voltamos no segundo bloco Vocês analisam O que nós estamos Querendo mostrar Para vocês agora O que nós estamos O que nós estamos Por acima de tudo Amor Você sabia que é possível Ajudar ao Hospital de Amor Novo nome do Hospital de Câncer de Barretos Por meio do Imposto de Renda Como pessoa física Você pode destinar Até 3% do valor do seu imposto Para ajudar o Hospital de Amor Infanto Juvenil Localizado em Barretos, São Paulo E o único pré-requisito para isso É fazer a declaração No modelo completo Siga o nosso passo a passo Após preencher a sua declaração Com todos os dados financeiros Você deverá clicar em Doação diretamente na declaração Onde já estará selecionado Criança e Adolescente Clique em Novo E escolha o tipo de fundo municipal Selecione o Estado São Paulo Em Município Barretos Agora é hora de escolher o valor Que deseja destinar Lembre-se O valor máximo disponível para doação É automaticamente informado Pelo Sistema da Receita Federal Escolheu? Então é só clicar em OK Com isso Já estará listado O tipo de fundo O Estado E Município Além do CNPJ Do Fundo da Criança de Barretos E o valor da sua doação Agora é necessário Fazer o pagamento da DARF Para isso Basta ir até a opção De Imprimir E selecionar a opção DARF Doações diretamente na declaração Atenção Após o pagamento É extremamente importante Enviar uma via escaneada da DARF Com o comprovante de recolhimento Para o e-mail Assim poderemos comprovar o repasse Ao Hospital de Amor Infanto Juvenil Que atende diariamente Centenas de crianças em tratamento Contra o câncer Vindas de todo o Brasil O Brasil Câmester Aparaprós Vindas de todo o Brasil Que atende de Gardafaper Vindas de todo o Brasil Amor Infanto erstes M었던